Ataque a tiros a um carro de motorista de aplicativo que resultou em um morto e três feridos. É com você, Sabrina. Oi, Bruno. Vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Exatamente. Durante a madrugada desta segunda-feira aconteceu um ataque a tiros no bairro Mangabeira 8, onde uma pessoa morreu e outras duas ficaram totalmente feridas. Estão ainda no hospital de trauma recebendo todos os procedimentos. Um caso gravíssimo, porque se trata de um motorista de aplicativo realmente que foi assassinado nesse local do crime. E a gente vai conversar agora com o doutor Paulo Josafá, que vai trazer detalhes, porque o Daniel Souto Bezerra tinha apenas 31 anos e morreu no local do crime durante essa corrida de aplicativo. Como foi que tudo se procedeu? Eu queria que o senhor explicasse quem era o Daniel. Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Bruno, novamente. Sertanejo forte, outra sertaneja aqui. O Daniel é um motorista de aplicativo. Ele pegou uma corrida na boate, lá em Mandacarô, com destino a Mangabeira. Essas vítimas, exceção de Daniel, os três moram em Cabedelo. Anteriormente, anteriormente moravam no Valetina e de Mangabeira, por ali. E segundo as informações, é que Marceles e a companheira dele, mais um amigo, deixaram a facção aí, uma facção que ele fazia parte e foi se aliar a uma facção lá em Cabedelo. E estava vindo até Magabeira, segundo a companheira dele, para visitar a mãe dela. A mãe dela. E certamente, possivelmente, estava sendo monitorado, acompanhado, certamente. Não sei se foi lá no interior desse evento onde ele estava, ou se foi no decorrer do trajeto. Ela disse que parou no posto de gasolina, para abastecer. E lá, é bom que nós estamos solicitando as imagens daquele local, para ver se esse carro seguiu acompanhando também, se já vinha acompanhando. E foram surpreendidos quando vários tiros vindo de dentro de um carro com algumas pessoas dentro. O motorista foi atingido fortemente, por tiros de arma de 9 milímetros. O Marcelo, que vinha do banco do passageiro, sofreu os tiros mais graves em relação às duas pessoas que vinha do banco de trás. Ele passou a madrugada, ele já estava sendo cirurgiado, bloco cirúrgico, não sabemos o estado de saúde dele ainda. Mas que ele, como ele responde ao processo, estava em liberdade condicional, solicitamos, por garantia, solicitamos a história dele ao sistema prisional no hospital. E qual seria esse processo do Marcelo? É o trafe de drogas. E as duas, a companheira dele e o amigo de velho ferimento leve, foi realizado a oitiva pela madrugada. E vai ser dado prosseguimento às investigações do inquérito policial e da tentativa aqui na delegacia de homicídio. E as diligências continuam sendo realizadas. Dois celulares, os celulares foram apreendidos, todos vão para o Instituto de Científica, para que seja extraído algum conteúdo que possa ser útil nas investigações. Só pra gente finalizar, doutor Paulo, o Daniel seria o alvo dos ataques? Não. Todas as evidências, o elo da ligação forte dentro desses três é o Marcelo. Obrigada, obrigada. Olha, as investigações ainda vão continuar nesse caso, porque houve essa abordagem, né? Essa moto já chegou atirando contra o veículo e como o doutor Paulo acabou de frisar, o Marcelo seria o alvo, realmente foi um carro que chegou já atirando contra esse veículo aí, do motorista do aplicativo, e o Marcelo realmente seria o alvo dos tiros aí. Por isso que o procedimento investigativo vai continuar até que o caso seja elucidado, Bruno. É com você, direto aos estudos. Sabrina, um grande abraço a você, finalizando, mandando um grande abraço para o aniversariante do...